Não tá pra bater, fica tudo quieto assim a batera tá quieta De repente não tá pra bater, a batera começa realmente A perceber coisas que o chamado mundo real não é verdade Simaki Itamusha Não tá pra bater, fica certo a memória 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 Claro, eu tenho um cachimbo, o filho que faz mal é o papelzinho Faz mal é o papelzinho Eu acho que não faço apologia no fundo, eu acho que quem quiser é fundo, quem me quiser não é fundo Dá um tapa na pantera Dá um tapa na pantera, fica tudo quieto assim, a pantera tá quieta De repente dá um tapa, pá na pantera A pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe Ela diz, meu Deus do céu Porque o que faz mal é o papelzinho É que ele quer ter essa memória Dizem que acerta a memória Você começa num assunto e acaba mudando E mesmo quando me dá um branco assim Você fica De repente você fica Tem assim Você vai, você vai Depois você se pergunta assim mesmo Pra onde eu fui? 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 A minha memória anda meio esquisita Eu quero lembrar uma palavra Eu esqueço De repente eu esqueço Onde eu estou Um dia desse Será a erva que me faz feliz? Será a erva que me faz feliz? E aí E aí E aí E aí Fuma aqui e tamo xa Fuma aqui e tamo xa Fuma aqui e tamo xa e tamo xa As vezes até dança As vezes até dança Fuma aqui e tamo xa Fuma aqui e tamo xa Quantas vezes que eu pulpo Tanto todos os dias da minha vida Eu dou risada Porque eu sou uma pessoa feliz E aí E aí E aí Tchau, tchau.